Os fãs italianos começaram a esperar ansiosamente pela série Viola Comilmar filmada por Canhaman para Canal 5. As primeiras imagens da série, que será transmitida no final de setembro, despertaram grande curiosidade. O pôster da série também foi publicado. O pôster de Canhaman postou em sua conta de mídia social, parece inacreditável, finalmente estamos aqui. Que sensação incrível. Publicado em suas palavras. O pôster de Canhaman recebeu muitas curtidas e comentários em pouco tempo. Canhaman, que morou na Itália há mais de um ano e continuou sua carreira lá, iria interpretar o papel principal na série de TV Sandokan. No entanto, as filmagens da série não puderam começar. Em vez disso, Canhaman assumiu o papel principal de Viola Comilmar, filmado para o Canal 5, um dos maiores canais da Itália. As filmagens da série foram concluídas no verão passado. A editora Canal 5 anunciou há algum tempo que a série Viola Comilmar irá ao ar em Abril. Em uma segunda declaração feita mais tarde, afirmou-se que a série foi adiada para setembro. A data de transmissão da série está finalmente chegando ao fim. Na declaração feita pelo Canal, foi afirmado que Viola Comilmar será a primeira série da temporada. O personagem interpretado por Canhaman, que interpreta um policial meio italiano meio turco chamado Francesco Demir na série, Foi descrito da seguinte forma, Francesco Demir é um homem encantador e sedutor, ele tem grandes habilidades de investigação, mas não tem fé na raça humana. Ele é intuitivo no trabalho, mas ao mesmo tempo é um caráter impulsivo e indisciplinado. Viola Comilmar, em que Canhaman dividiu o papel principal com Francesca Chilmi, foi filmada em Roma e Palermo. A série de Canhaman, que tem uma grande base de fãs na Itália, é guardada ansiosamente no país.